Em segundo lugar, com a média de 18.516, box 18, de KP Coyote, criador e expositor Délcio Rodrigues Pereira, Alain Cheeta, dama de Cinto Penel, e Dinete César Augusto Freire. A 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 Cinto Penel, e Dinete César Augusto Freire. Média dez, cento e vinte e cinco, box dezoito, DKP Coiote, criador e expositor, Délcio Rodrigues Pereira, Arazan, Chieta, Gama, Distrito Federal, Iudinete, César Augusto Schelfreire. Silêncio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Média 12,542. Tchau. Valendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo outro lado. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Média do box 18, 14.032, autorizado. 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 Ambos penalizados com um ponto de placa. Média do box 18, 14.035, autorizado. Nota do boxe 14, o cavalo tostado, notas do boxe 18, o gateado, penalizado por reações, trocando de lado. Nota do boxe 14, o cavalo tostado, notas do boxe 18, o gateado, média do boxe 14, 15, média do boxe 18, 14, 250, outra, 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 outra.